Esticou, é uma correia, agora já quebrou dois cabos de aço, tá pesado. Oh, também a correia foi pro espaço. Vamos, vamos, vamos que vai. Agora vai, amigos e amigas do canal. Vai, não dá soco demais não. Vai, oh. Caminhão-pipa, olha que desceu o trucado, amigos e amigas do canal. Desceu e desceu com gosto. Mas, tá aqui a rainha, a Cat 140K. Colocou ali no escarificador. Vamos ver. Vamos ver aqui se vai patinar o caminhão acelerando. É um Volkswagen 26260. A parte traseira, vamos ver se vai dar um soco. Esticou, é uma correia, agora já quebrou dois cabos de aço. Tá pesado. Oh, também a correia foi pro espaço. Tá realmente colado o caminhão. É um verdadeiro perrengue. Vai passar o cabo de aço junto. Vamos ver o que o pessoal vai fazer pra tentar resolver esse perrengue aqui na MT 400. Que liga o distrito do Sucuri, que liga a MT 010. Com um bom trecho já asfaltado. Agora colocaram o cabo de aço dobrado. Né, dobrado. E vão colocar também a correia. Essa cinta, né. Vão ficar de longe acompanhando. E você vê o segundo perrengue. Numa semana, ontem nós tivemos um probleminha com a Iambicuara também. O operador da retro, da New Holland, deu uma retrinha, um pequenininha. Não conseguia sair de dentro. Tá aí, vamos ver? Vai devagarinho. Vamos ver. Eu tô nessa posição pra mostrar a tração dos pneus da motoniveladora. E também a parte que está enterrada ali do caminhão. Vamos ficar contra o sol, não? Vamos ficar a favor? Vamos ficar aqui do lado da onde tá atolado. Vamos ver se daqui a gente mostra. Né, de comprido. Porque não fica contra o sol. Tá aí, amigos e amigas do canal. MT-400. Perrengue sempre acontece. Né, não seria diferente nessa obra. Vamos ver. Ele tá acelerando. Vamos lá. Força! Equipe da Iambicuara. O cabo de aço já foi pro espaço. O cabo de aço não tá aguentando. Nem chegou a mexer aqui. Mal balançou. A gente continua aqui acompanhando no detalhe, amigo e amiga do canal. Já já a gente volta. Nós voltamos com o perrengue do caminhão pipa da Iambicuara. O pessoal tá fazendo outro amarradio ali. Dá pra ver que realmente desceu o truque, enterrou, que colou. Mas já já vai ser resolvido. Já já vai ser resolvido. A CAT 140K tá na área. A equipe da Iambicuara tá fazendo um amarradio. É complicado. O caminhão tá carregado. Tá pesado. Já já a gente volta. Agora tá indo. O operador da moto viradora vai subir. Caminhão chama junto. Bomba injetora carregada, preenchida. Vamos ver. Não dá pra ver o cabo de aço daqui. Mas é perigo. A gente fica atrás. Vamos ver. Esticou, esticou. Pronto. Vamos lá. Acelera. Vamos, vamos, vamos que vai. Agora vai, amigos e amigas do canal. Vai. Não dá soco demais, não. Vai. Ô. Valeu, amigos e amigas. Menos um problema. Pra você ver. É um detalhe. Né? Facilitou. Assenta mesmo. E aí é carga. Quantos mil litros aí? É peso, amigos e amigas do canal. Pronto. Resolvido esse perrengue. A gente continua a nossa saga na MT 400. Já viemos lá da MT 010 mostrando no detalhe as partes asfaltadas. O que falta ser asfaltado. Uma maravilha. Tá aí, mais uma vez. Só ela, a Cat 140K. Essa menina, eu vou lhe falar. Coisa boa tá aí. Vejam, amigos e amigas do canal, novamente. Tava dentro da cultura, mas tava bem. Né? Nada que os meninos não resolvam. Tá aí, no detalhe. Foi até no S. Mas tá resolvido. A obra continua.